O que eu quero perguntar pra você, ó, vamos citar aqui alguns nomes, colando, tá? Ronaldo, Romário, Adriano, Roberto Carlos, qual que foi o cara, o jogador, ou até não precisa ser jogador, né? Vocês gravam com influencers também, que você mais curtiu, que você era fã? Você falou, caralho, eu tô do lado de um cara que, porra, jogou pela seleção. E qual é o cara que você sonha muito em gravar e ainda não chegou o momento? Caralho, sabia que essa resposta eu sempre falava Diego Ribas, aí falaram, mas Bira, você já falou com o Diego Ribas. Voltando à primeira pergunta, sobre memória boa, que vimos que não. Exato, mas, cara, você falou quatro caras que eu, toda vez, quando a gente conheceu os quatro, todos, eu fiquei que nem um idiota, mano, de verdade. Eu acho que o Ronaldo foi o que mais me pegou, mano. Por conta de estar no Fred mais 10 ou por ser o Ronaldo? Cara, por conta de ser muito sangue bom, tá ligado? Tipo, gente de coração, mano, dos melhores, assim. O cara muito legal, tá ligado? E conheci ele, inclusive, na Liberta, que eu fui e o Santos perdeu. Fiz um evento com ele do Santander e ele tava lá, inclusive, gravei com ele, gravei ele falando Feliz Brasil, que porra. Foi qual a Liberta, isso aí? Ah, aqui o Palmeiras ganhou. Ah, tá, só pra saber. Eu não me arrisco lá, 20, 21, 22, que pra mim é tudo o mesmo. Libertadores 2020, em 21 foi disputada a final. É isso, é que foi disputada em 21. Aí, mano, porra, o Ronaldo foi foda, velho. Porque é isso, troca ideia, isso aí, mano, dá risada com o cara pra caralho. E aí, mano, dá risada com o cara pra caralho.